Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Tá começando mais um vídeo novo aqui no nosso canal, não esquece de curtir o vídeo clicando aí abaixo no joinha. Também se inscreve aqui se você ainda não for inscrito e me acompanhe lá no Instagram, que é leidizansunderlineoficial. Primeiro link da descrição, linkzinho azul. E fique aqui passando o bem pra vocês no começo do vídeo, tá bom? Sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos pro vídeo novo. Gente, hoje a gente vai forrar o nosso banheiro. Vamos forrar com isopor. A verdade é que ele vai forrar e eu vou fazer a parte do acabamento, né? Que ele ficou pra... Pra ele forrar e eu ficar com a parte do acabamento. Vou mostrar pra vocês como é que tá o banheiro agora, né? Pra ficar o antes e o depois. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. A gente vai usar essas placas de isopor, essas mais grossinhas, ó. A gente já colocou duas lá no banheiro, vou mostrar pra vocês já daqui a pouco. Aí a gente pegou mais quatro, que era a conta que a gente achava que ia dar pro nosso banheiro, porque o nosso banheiro é um banheiro pequeno. Aí a gente já colocou duas placas de isopor aqui. A gente vai dar o acabamento todo por essa parte. A gente não vai colocar madeira, nem vai puxar o fio de arame. Se no caso não tivesse a madeira, né? A gente puxaria o arame, esticaria o arame de fora a fora do banheiro e colocaria as placas de isopor no arame, né? Mas como é que é o meu banheiro? Deixa eu virar aqui. Ó, ele é todo assim na madeira, ó. Porque é as madeiras que sustentam as caixas de cima. Tem duas caixas em cima, cada uma de 500 litros, ó. Se eu não me engano. Aí são duas caixas e são assim, as madeiras que seguram. Então a gente não precisa colocar nada pra poder amarrar as placas de isopor. Aí a gente já colocou ali. O certo é se usar placas de isopor anti-chamas, né? Que é o próprio pra forro e essas coisas. Aí o que a gente fez aqui? A gente tava fazendo o teste de colocar com prego. Mas continuando colocando aqui com arame, ó. Furando os buraquinhos e amarrando em cima. E depois é que a gente vai fazer o acabamento. O banheiro tá praticamente pronto, né? Só falta mesmo essa parte do forro. É, fazer o... Passar o reajunte no banheiro. E colocar essa partezinha aqui, ó. Do piso. Que a gente tava colocando hoje. Só que a gente viu que essa parte aqui do... Do piso. Ou do piso, não. Da parede. Ela tava muito torta. Não tava assim... Não tava encaixando. Tava ficando bom a cerâmica. Aí a gente colocou massa. Preencheu com massa, né? De cimento. E amanhã, quando secar a massa. É que vai terminar de colocar os pisos. E finaliza o banheiro com argamassa. Ou com o reajunte, né? Aí agora a gente vai terminar de forrar aqui... O banheiro... O que é isso? 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 Colocar na salada Uma calabresinha defumada É bom Colocar dentro do feijão Uma aqui boa pra poder lavar roupa Três pedinhas sanitárias pra colocar no vaso E dois pra colocar no papel higiênico Bom gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostar desse like, se inscreva aqui no canal E me acompanhe lá no Instagram Que é Lady Sans Underline Oficial Fica aqui na descrição do vídeo Primeiro link da descrição do vídeo E se inscreve aqui também no nosso canal Se você ainda não for inscrito Pra fazer parte da nossa família Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Beijo, tchau e até o próximo vídeo Já é mais de meia noite, tô aqui editando o vídeo Pra liberar pra vocês amanhã cedinho Então vou terminar aqui Pra poder liberar o vídeo pra vocês a tempo Beijo e até amanhã